É tão singular, do jeito que eu percebo acordar O meu cabelo não parece te assustar Você, incrívelmente, não se importa Se eu te chutar a noite inteira é singular Tua vergonha, tua forma de pensar O teu abraço que me lança devagar Enquanto todos os meus dias e horários É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tenho o teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tenho alguém pra chamar De vida É tão singular, a habilidade que eu tenho Eu vou encontrar um arsenal de clichês pra te cantar Na intenção de te fazer não esquecer que eu nunca vou Parar de te chutar a noite inteira mesmo se você ligar Eu te enlaço e não me permito soltar Pro nosso nó não deixar de ser assim Tão singular É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tenho o teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tem alguém pra chamar De vida De vida De vida De vida Eu te enlaço e não me permito soltar Eu te enlaço e não me permito soltar Eu te enlaço e não me permito soltar Eu te enlaço e não me permito soltar